A paz do Senhor, meus irmãos! Do nosso canal no Youtube Eu quero ser grato, sou grato a Deus Pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez Para mais uma videoaula de escola bíblica dominical Nesta ocasião, nós vamos estudar agora a lição de número 6 Que será ministrada ainda dia 10 de maio de 2020 Uma excelente lição que tem por título A condição dos gentios sem Deus Nós estamos, inclusive, neste trimestre estudando O tema geral da lição da revista No total, é exatamente A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo E selada com o Espírito Santo da Promessa Uma lição dominical excelente E que tem sido bastante interessante Nós estamos gravando aí já Desde o outro trimestre, que era a Antropologia E agora estamos falando de Soteriologia A Soteriologia envolve algumas outras doutrinas Como a doutrina de Cristo, Cristologia Envolve também a Antropologia em si Envolve Teontologia Envolve também Escatologia Por causa do nosso glorioso futuro diante de Deus Então nós estamos aqui agora Numa lição que traz um contexto De um contraste entre os dois povos Os judeus e gentios E a condição dos gentios sem Deus Como era especificamente o que foi modificado Através do sacrifício de Cristo O sacrifício de Jesus mudou muita coisa Na esfera espiritual em relação ao homem As condições do homem diante de Deus E não apenas virou uma questão De grande história da humanidade Que dividiria o calendário Entre antes de Cristo e depois de Cristo É muito mais do que isto Muito mais abrangente Então a nossa lição é a de número 6 A condição dos gentios sem Deus O texto áureo da nossa lição Está em Efésios capítulo de número 2 O versículo de número 11 Onde o texto sagrado diz Portanto Lembrai-vos de que vós Noutro tempo ereis gentios na carne E chamados em circuncisão Pelos que na carne se chamam circuncisão Feita pela mão dos homens É o texto de Efésios Em que o apóstolo Paulo aborda um dos temas Onde ele mais comenta Que ele mais aborda em suas cartas Que é o caso da circuncisão Em relação ao antigo Antiga aliança E contraste com a nova aliança Onde se enquadra Onde se encaixa a questão da circuncisão Em relação à soteriologia do Novo Testamento O apóstolo Paulo é chamado assim Pelos estudiosos de apóstolo dos gentios Na verdade na história bíblica Na história bíblica da igreja primitiva Em atos dos apóstolos Ele é apresentado desta forma Porque ele teve a ousadia A coragem Evidentemente que direcionado por Deus Para estar pregando Pregando o evangelho Aqueles não judeus Graças a isto E mais ainda do que isto Acima disso Graças ao grande plano salvífico de Cristo Ele alcança Através do evangelho também As nossas vidas Que somos povos não judeus A verdade prática diz assim Outrora, sem Deus Por meio de Cristo Os gentios tornaram-se Descendência de Abraão E herdeiro das promessas Exatamente Éramos então alheios A promessa feita a Abraão Mas tínhamos uma promessa Também para nós Que ocorreria futuramente E era em ti Abraão Serão bendita Todas as nações da terra Isso se cumpriu Por meio do ministério Do Senhor Jesus Cristo Inscreva-se aqui no nosso canal Deixe o teu joinha A tua sugestão aí embaixo Também Vem para o nosso grupo No Telegram Também Comente sobre a nossa lição Divulgue-nos Compartilhe em suas redes sociais Estamos aqui Com o intuito de Divulgar o evangelho Leitura bíblica em classe Da nossa lição Está em Efésios capítulo 2 Versículos 11 e 12 Romano 6 12 a versículo 14 Então temos dois textos De dois livros Duas epístolas diferentes Do apóstolo Paulo Efésios capítulo 2 Versículos 11 e 12 Portanto Lembrai-vos De que vós Noutro tempo Eres gentios Na carne E chamados Em circuncisão Pelos que na carne Se chamam circuncisão Feita pela mão Dos homens Que naquele tempo Estava e sem Cristo Separados Da comunidade de Israel E estranhos Aos conserto Da promessa Não tendo esperança E sem Deus No mundo Romanos 4 Versículo 12 E fosse pai da circuncisão Daqueles que não somente São da circuncisão Mas que também Andam nas pisadas Daquela fé Que teve nosso pai Abraão Que tivera Na incircuncisão Porque a promessa De que havia De ser herdeiro Do mundo Não foi feita Pela lei Abraão Ou a sua posteridade Mas pela justiça Da fé Pois Se os que são Da lei São herdeiros Logo A fé É vã E a promessa É Aniquilada Eis aí o texto De Romanos 4 Que nos norteia Mais ainda Do que o texto De Efésios Nós estamos estudando Porém A carta de Efésios Objetivos da nossa lição Nós temos aqui Um objetivo Claro De trazer esclarecimento Ao aluno De que modo Os gentios Estiveram privados Da promessa messiânica Até o Calvário Objetivos específicos No primeiro tópico É de conceituar Espiritualmente A circuncisão E a incircuncisão Qual o significado Espirituais destes O segundo tópico É de explicar A antiga condição Dos gentios Sem Deus E sem Cristo E o terceiro tópico É de afirmar Que desprovidos De Deus Os gentios Marchavam Para a perdição Eterna Deixe-me deixar claro Que Essa história De que Deus Menosprezou Israel Para abraçar os gentios Como alguns pregam Não é verdade A Bíblia não ensina Desta forma O que as escrituras Nos ensinam É que Nós Não substituímos Israel Muito pelo contrário Em Cristo Somos um só povo Então não há mais Judeu Gentil Não há mais A diferenciação de povos Nós vamos dar uma Uma estudada aqui Com maior profundidade Para a gente entender melhor Que através de Cristo Nós fazemos agora Parte Da promessa De Deus a Abraão E somos agora Pela fé Descendentes de Abraão Ou seja Não somos filhos De descendência sanguínea Como é o caso De Israel De Midian De Ismael Entre outras nações Tanto filhos Do filho de Sara Isaac Quanto proveniente Dos filhos Que ele teve Com H E com Quetura O filho Ismael De H E os filhos De Quetura Mas nós temos aqui A Bíblia nos ensinando Sobre Sermos filhos Por meio da adoção De Cristo Passamos a Nos tornar Filhos na fé De Abraão Então somos filhos De Abraão Espiritualmente Falando Ainda que não Carnalmente Por descendência Ou nacionalidade A introdução Diz Na presente lição Veremos Que o autor De Efésios Lembra os gentios De que antes da regeneração Eles eram Incircuncisos E haviam experimentado Cinco formas De privação Estavam sem Cristo Separados de Israel Alienados Quanto a promessa Sem esperança E sem Deus No mundo Logo Estudaremos Cada um Desses aspectos Chamados Incircuncisos O que era Circuncisão? O conceito De circuncisão Na Bíblia Circuncisão É a emoção Cirúrgica Em questão Prática Do prepúrcio Do órgão Sexual masculino Era prescrito Na lei Como sinal Externo De quem Pertencia Ao povo Da aliança Com Deus Desde Gênesis 17 Então Anteriormente A lei Nós temos Essa comprovação Esse formalismo Vamos dizer assim É colocado de modo Sistemático Formal Já na lei É como a questão Do dismo Que muita gente Debate Se o dismo Se o dismo é da lei Observamos Que não só o dismo Quanto os sacrifícios E assim como a circuncisão Já eram ordenanças divinas Anteriores à lei Com a lei Nós temos Ela sendo Essas regras Sendo Essas ordenanças divinas Sendo aplicadas A Israel Por meio da lei Concedida A Moisés No Sinai Então se faz necessário Deixar isto bem claro Para que a gente Possa compreender bem O que o texto Está falando A respeito Da circuncisão Da lei E da graça Observemos Dessas ordenanças Então a circuncisão Era desta forma Era no Ao retirar O prepulso Do órgão sexual masculino De forma cirúrgica Ele era prescrito Na lei Como sinal externo De que pertencia Ao povo de Israel E da aliança O procedimento Era realizado No oitavo dia de vida Aconteceu com todos Inclusive com Jesus Cristo Dos nascidos em Israel Estrangeiros Comprados A dinheiro Qualquer um Que viesse Fazer parte de Israel Ainda que sendo Como servos Comprados Escravos Comprados Eles deveriam ser Circuncidados Para poder Estar em Israel E fazer parte Da promessa Ou da aliança É o caso Por exemplo Nós temos Na bíblia De estrangeiros Fazendo parte de Israel Também por escolha Não apenas como escravos E tornando-se Circuncidados Para que Não viessem A desobedecer A Deus Quando Deus levantou Moisés Moisés não havia Circuncidado Um de seus filhos E a bíblia diz Que ele encontrou Sérios problemas O próprio Deus desejou Inclusive Tensionou Matá-lo Porque ele não havia Obedecido A ordem De circuncisão Que era Ordenado Pela lei De Moisés Então é necessário Era necessário Estritamente necessário Que se obedecesse Essas regras Como estava Na lei Ou na vontade Divina Mesmo anterior A lei A chamada Lei de Moisés Lei mosaico Bom O procedimento Então é realizado Dessa forma No oitavo dia A ciência comprova Que a circuncisão No oitavo dia Produz saúde Para a criança Quem não era Circuncidado Era tido como Incircunciso E portanto Excluído Da aliança A circuncisão Tornou-se um sinal Que distinguia Os judeus Dos demais Povos Gentílicos E tinha um significado O significado Era Um significado Religioso Que apontava Para a santificação Conforme Êxodo 19 Como A corrupção E as práticas Idólatras Estavam Fortemente Relacionadas Com a sexualidade Com a sexualidade Depravada A circuncisão Simbolizava A aliança De purificação Requerida Ao povo Escolhido Era algo Tão sério Que os judeus Recusavam Até mesmo A comer Com os Incircuncisos E vemos Alguns casos Inclusive Em atos Dos apóstolos Inclusive Em cartas De Paulo Depois que Pedro é cristão Se negando A comer Com os Incircuncisos Gentios O que acontece Com Essa questão Da circuncisão Segundo Ainda Para acrescentarmos Adicionarmos Conhecimento Sobre o assunto Da circuncisão Alguns estudiosos Alguns comentaristas Que dispomos Hoje Os seus materiais Os seus livros Aqui no Brasil Eles dizem Eles afirmam Que Fazer parte Da aliança Da descendência De Israel De Abraão Nascer De um órgão Circuncidado De um homem Circuncidado Que fazia parte Da aliança De Israel Era ser abençoado Era nascer Abençoado Pela descendência De Abraão Entre tantas bênçãos Era a prosperidade Material Era também A prosperidade Familiar Ter muitos Filhos Para que Se cumprisse Neles A revelação De Deus A Abraão E a promessa De que Ele seria Uma grande nação Como era maravilhoso Fazer parte Desta promessa Então Havia esse Interesse Esse despertar De interesse Para que Fosse Observada A risca Estes Mandamentos divinos Com estes Significados espirituais A circuncisão Do coração O apóstolo Reconhece Que os gentios Não faziam parte Da circuncisão Mas como É salva O sinal Dos judeus Era apenas Físico E realizado Por mãos Humanas A boa nova Que Paulo Traz É a de que A verdadeira Circuncisão Não se tratava De uma operação Externa Na carne Realizada Pelos homens Mas a que Foi feita No interior A que é Do coração Somos portanto Circuncidados De uma outra Forma Uma circuncisão No coração Cujo louvor Não provém Dos homens Mas de Deus Assim em Cristo O sinal De quem pertence A Deus Não é a circuncisão Nem a incircuncisão Mas sim o ser Uma nova criatura Alguém vai dizer Olha então A salvação Era pelas obras Na lei antiga Nós já respondemos isso Na outra lição Que não Os do antigo testamento Eram salvos Por meio da fé Em Deus Como Abraão Foi justificado Pela fé Sempre a salvação Foi por meio Por meio da fé Mas a circuncisão Era uma marca De que você fazia Parte do povo De Abraão O povo escolhido Por Deus A nação eleita Daquele período E o que acontece É que em Cristo Nós temos Hoje o que nos marca A marca que temos É interna E o que nos marca Como o povo de Deus Não vem dos homens De mãos humanas Mas vem de uma Não da circuncisão Física Ou da incircuncisão Aos gentios Que eram menosprezados Pela falta da circuncisão O símbolo de aliança Com Deus no masculino Então hoje Nós somos marcados Por ser uma nova criatura Essa é a nossa circuncisão Na nova aliança Os assuntos da circuncisão Circuncisão Gerou discussões Acaloradas entre os judeus E os gentios Em Antioquia A questão ganhou Muita dimensão Provocou Intensos debates Também lá em Gálatas Na Galáxia do Sul E culminou Na convocação Do primeiro concílio Da igreja Em Jerusalém Em Atos capítulo 15 É tido como A reunião Mais complicada Do início Da igreja Atos 15 Girou em torno Deste tema Da circuncisão E das guardas De mandamentos Cerimoniais Também Do judaísmo Foi um momento difícil E note Aquelas pessoas Não eram não crentes Não convertidos a Cristo Eram convertidos a Cristo Muitos deles Testemunhando do poder de Cristo Mas mesmo assim Como os judeus Que eram Não entendendo bem Das escrituras Eles discutiram A Bíblia diz que Houve uma grande contenda Literalmente Discussão Acalorada Discussão Nervosa Sobre o assunto Da circuncisão Nós temos que circuncidar Para não perder a salvação Ou não precisamos circuncidar Essa era a grande questão Que estava em pauta Então a deliberação Dos apóstolos Sobre o assunto Acabou gerando Sobre a orientação Do Espírito Santo Novas ordenanças O que foi feito Não exigiremos Atos capítulo 15 28 e 29 Diz o que não é exigido E o que era exigido Não exigiremos Que os gentios Se circuncidem E tal Mas Que se abstenham Da prostituição Dos ídolos Da carne sufocada Tem muito crente Que come sangue de animais Da carne sufocada E da prostituição Então nós Fomos tirados E aí você vê Que não cita lá A prática do sábado Por exemplo Nem da circuncisão Nem da Páscoa E de outras cerimônias Israelitas Nós temos religiões Hoje Que se diz evangélicas Que afirmam Que devemos sim Guardar o sábado Porém não vemos A igreja primitiva Ali Guiada pelo Espírito No concílio de Atos 15 Defender A guarda de sábado Para Agradar a Deus Como obra de santificação Passou então A enfatizar A partir desse texto Uma nova aliança A circuncisão Somos nós Que servimos a Deus No Espírito E nos gloriamos Em Jesus Cristo E não confiamos Na carne É o texto de Filipenses 3 3 Pelo apóstolo Paulo Então os gentios Eles não faziam parte Do pacto da circuncisão E por isso Estavam excluídos Da aliança Com Deus Imagina Como seria o futuro Deles Havia chance Para eles Olha Deus mandou O Jonas No caminho O Jonas tentou Fugir E tal E etc Mas enfim Deus mandou O Jonas Ir a Nínive E lá a pregação Era que eles Se arrependessem Então Era sim Aceito A circuncisão Para os Gentios Caso eles Viessem para Deus Eles tinham que Circuncidar-se Obedecer Todo Tudo aquilo Que era Mandamento divino Os preceitos Juízos Os mandamentos divinos Tinha que ser seguido Assim como Israel fazia Do contrário Não poderia fazer parte Daquilo ali Era um julgo Pesado Foi se tornando Um julgo pesado Israel não conseguiu Cumprir Muitos não conseguiram Estranhos ao conceito Da promessa Eram os gentios Uma vida sem Cristo Ao descrever A história No capítulo 2 de Efésios Inclusive versículos 12 Efésios 2, 12 diz Naquele tempo Estava-se sem Cristo Sem Cristo Separados da comunidade De Israel E estranhos Aos consertos Da promessa Isso mesmo Hoje A salvação é só Por meio de Cristo Antes Era necessário Vim para Israel Circuncidasse Fazer expiação Enfim, etc E se não fizesse O que acontecia, irmão? Não era salvo Essa era a questão Uma vida sem Cristo Ao descrever A história passada É o tópico 2 Dos gentios O apóstolo Traz a memória Que naquele tempo Isto é Antes da regeneração Eles viviam Imersos No paganismo E portanto Sem Cristo Isso indica Que a religiosidade Dos gentios Era incapaz De inseri-los Na promessa Messiânica Da salvação Também significa Que eles desconheciam A Cristo Como também Eram indiferentes As promessas Acerca dele De sua obra A carta aos hebreus Que é anônima Embora muitos defendam Que era Paulo Ou Pedro Outros Apolo Mas é anônima A Bíblia não diz Não vamos dizer Hebreus capítulo 8 Vai falar sobre Esta diferença Aliança das duas alianças E quando Como os gentios Viviam alheios A estas E uma coisa interessante Para a gente notar É que Paulo está escrevendo Justamente Para os efésios Que são gentios E estes Paulo está agora Trazendo esperança A eles Dizendo Olha Vocês eram estranhos A Deus No sentido De que Não faziam parte De Israel Eram incircuncisos Mas agora A circuncisão É no espírito O que acontece Quando uma carta Menciona Essas coisas Como uma problemática Doutrinária Ali É porque Estava acontecendo Então Algum tipo De distorção Doutrinária Em relação A estas Doutrinas Das escrituras Sagradas E estava causando Sérios problemas No meio Ali no seio Da igreja gentílica Imagina Que coisa Terrível Hoje O judaísmo Existe Formas De judaísmo Hoje Que tenta Trazer Unir O cristianismo Evangélico Ao Paganismo Judaico Por que Que eu digo Paganismo Porque Não há necessidade Mais de obedecer Hoje Quem deixa Cristo Para obedecer A lei Ou tenta Seguir a Cristo Praticando Obras da lei Está praticando Uma religiosidade Infundada Pois Nós não temos Permissão Na bíblia Para colocar Obras da lei Como condições Para a salvação Ou a fé Praticada Com circuncisão Física E atos da lei Como nós Aprendemos Com o novo testamento A não fazê-lo Lá em Gálatas O apóstolo Paulo Diz que se alguém Deixasse circuncidar Estará menosprezando A graça Em Hebreus Capítulo 4 Versículo 6 A bíblia fala Dos que provaram Do espírito Viveram na presença De Deus Caíram da fé É impossível Que por meio De outro sacrifício Que não De Cristo Eles venham A conseguir De novo Reconciliação É disso Que aquele texto Está dizendo Então é somente Através de Cristo Não é através De nenhum tipo De 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 circuncisão Ou de ritual Segundo o dicionário Ecliffe Inclusive estamos Estamos com ele Aqui na mesa O dicionário Ecliffe Ou Ecliffe A respeito da circuncisão Temos uma nota Aqui na nossa lição De mestre Que diz O antigo testamento Enfatiza a circuncisão É palavras do Ecliffe Tanto no sentido espiritual Quanto no sentido carnal O novo testamento Valoriza somente O sentido espiritual Ao atribuir-lhe Um significado Mais profundo Relacionando-a Com a crucificação E a ressurreição De Cristo Dicionário Bíblico Ecliffe Inclusive recomendo Para você Esse dicionário Que é um Senhor Dicionário Olha isso Para você estar Estudando as escrituras E do dicionário Bíblico Vocês que me acompanham Sabem que eu sempre digo Ser ele O meu preferido Bom Vamos dar continuidade Aqui Ainda no versículo 12 O subtópico 2 Separados da comunidade Israel Ainda no versículo 12 O apóstolo salienta Do capítulo 2 De Efésio A desvantagem De os gentios Não pertencerem A circuncisão A comunidade Israel Eles estavam excluídos Não só dos símbolos externos Mas também Não fazia parte Do povo escolhido E consequentemente Não podia usufruir Dos privilégios Da aliança De Abraão Imagina O que é isto Hoje você vê O povo menosprezando A pregação Do evangelho Mas a pregação Está sendo divulgada A internet A televisão Nem todos pregam Como a Bíblia Evidentemente ensina Mas está sendo pregado O evangelho Estamos aí Com milhões De pessoas Convertidas Graças a Deus E muitos milhões Vão se converter ainda Mas o que acontece É que No Antigo Testamento Era muito complicado Você veja Deus Levantando Jonas E mandando Ir aos gentios Para pregar No Novo Testamento Você vê Levantando Paulo Mas não foi só Paulo No Novo Testamento Nós vemos algumas vezes Jesus em não encontro Os gentios Por exemplo Gadara É uma região gentílica O lugar onde ele curou A mulher Atendeu a súplica Da mulher cananeia Também Era Tiricidon Aquela região É Também gentílica Então você observe Que Deus Jesus Cristo Já estava demonstrando Que o interesse dele Demonstrando aos apóstolos Que o interesse dele Não era apenas Ser exclusivista Aos judeus De forma alguma Vamos lá No subtópico 3 Diz Alienados aos pactos Da promessa Uma vez separados Da comunidade de Israel Os gentios Desconheciam Totalmente Os vários Pactos Que Deus Estabelecera Com os patriarcas israelitas Esses pactos Giravam em torno Da grande promessa Do advento do Messias Dentre eles O pacto Abraâmico O pacto Mosaico E o pacto Davídico De Abraão O pacto Da circuncisão O pacto Messiânico O pacto Da promessa De remissão De redenção E o pacto Davídico O pacto Do reino Perpétuo Do Messias Também Esses pactos Eram Reinterações Da promessa Messiânica Os gentios Não vinham Não tinham noção Deles E por conseguinte Estavam alienados De qualquer promessa Ou esperança Messiânica Agora Uma vez Regenerados em Cristo É revelada A grandeza Do amor divino De alienados Da promessa Por meio Do sangue De Jesus Os gentios Tornaram-se Herdeiros Da maravilhosa Da maravilhosa Promessa Você não entendeu? Vou dizer de novo Se não fosse O Calvário A única forma De alcançarmos Salvação Nós que somos Gentios A única forma De alcançarmos Salvação Seria 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 Nós que não somos De Israel Seria Queridos Apenas Aderindo A lei Mosaica Detalhe Antigo Testamento Você não vê Como no Novo Testamento Israel pregando A outras nações Pelo contrário Israel se tornou Com o tempo Preconceituoso As outras nações No Antigo Testamento E existia E existia Terrisos Situações As vezes até Menospreza Ao estrangeiro Tendo até que Deus ordenar Na lei de Moisés Não Menospreze Nem maltrate O estrangeiro Que estiver Em vosso Meio Antiga condição Dos gentios Muitas vezes Os gentios Os não judeus Vinham Para Israel Na sua antiga Situação E trazia As vezes Costumes Que Israel Aprendia Quando Israel Não ia lá Aprender fora Israel aprendia Dos de fora Que vinham Para dentro De Israel E aí Causava-se Muitos problemas Como é o caso Da rainha Cirofenícia A Jezabel A antiga condição Então dos gentios Era desoladora Viviam sem Cristo Estavam separados De Israel E eram estranhos Ao conserto Da promessa É um negócio sério Há uma reflexão Aqui do autor Que diz Esses pactos Giravam em torno Da grande promessa Do advento Do Messias O centro Da Bíblia É Cristo É ele O centro Da Bíblia Cristo Então tudo Estava girando Em torno Desta promessa De salvação Deus sempre Amou Os gentios Glória a ele Você pode dar Um glória a Deus Sem esperança E sem Deus Era como nós Vivíamos Agora Paulo passa A descrever A situação dos gentios Que viviam Não tendo esperança E sem Deus No mundo Como eram Eram desprovidos De esperança A palavra esperança Traz a ideia De confiança E nas escrituras O seu principal uso Está ligado A confiança Nas promessas divinas Principalmente em salmos Podemos afirmar Que os gentios Eram desprovidos Dessa esperança Por causa Ou por causa De parte Da filosofia grega Que descartava A possibilidade De uma vida Além túmulo É o caso De o texto Dos efésios A situação Dos gregos E que consequentemente Pudesse ser Ditosa Além dessa questão Embora Deus Tivesse decretado Incluir os gentios No plano Da salvação Eles mesmos Ignoravam Essa promessa E por isso Não tinham Em que sustentar Qualquer esperança Por isso Primeiro aos corintios Você viu o apóstolo Paulo dizendo Se esperarmos Só nessa vida O que estamos Esperando demais Somos os mais Zeratos dos homens A ideia dos gregos Era vamos usufruir Aqui Vamos aproveitar A vida aqui Porque depois daqui Não tem mais esperança O negócio é Esta vida aqui Então vamos Desfrutar Desta vida E havia deuses Havia deuses Criados na mitologia Ali Dos gregos Cada um Com uma função Sempre voltado Para o prazer humano Tinha a afrodite Que era cultuada Com prostituição Promiscuidade Tinha vários deuses Tinha a deusa de lesbo Lesbo de onde vem A palavra lesbianismo Uma ilha que ainda existe Hoje na Grécia E lá tinha o culto Com homossexualismo Feminino Então a situação Era bem Bem caótica Moral E espiritualmente As religiões deles O negócio era Colocar o prazer O prazer humano O prazer físico O prazer sexual O prazer nos relacionamentos Nas emoções Daqui No auge da vida Era o que se pretendia Estar vivendo Uma libertinagem total Ser cristão Ser cristão Naquela sociedade Não era muito Diferente Da sociedade Hoje Onde a imoralidade Está cada vez Mais avançando Mas quem é Fiel a Deus Circuncidado No espírito Tem a marca E não Vai de modo Algum Sair da presença De Deus Porque são Nascidos de novo Então eles eram Desprovidos De esperança Que esperança Poderiam ter Se eles não Conheciam O Deus de Israel E também Viviam na sua cultura E também Eles eram Sem Deus É a segunda condição deles A expressão Sem Deus Não significa Que os gentios Não serviam Ou não acreditavam Numa divindade Eles acreditavam Claro que acreditavam A religiosidade deles Era grande Eles acreditavam Em divindade Ao contrário Eles eram Politeístas E idólatras Pois Acreditavam E adoravam A muitos deuses Assim por meio De seu paganismo Estavam alienados Do Deus Que havia Se revelado A Israel Isso significa Dizer Que suas vidas Eram regidas Pela falsa Ideia De divindades Pagãs Que as mantinham Escravizadas Em intensas Trevas espirituais Trata-se De uma descrição De um quadro Calamitoso Entretanto E felizmente Esse quadro Foi alterado Pela intervenção Dos designos Eternos Do verdadeiro Deus Segundo João 17 3 E vou dizer uma coisa Os irmãos Assim como A igreja primitiva Não podia voltar Aos rudimentos Da lei E nem o gentil Aos costumes Gentílicos Da época No caso Do contexto Grego Aqui Nós Hoje Você que serve A Deus Nós precisamos Abandonar Toda essa prática A mariolatria A crença A crença Nas tradições Do catolicismo Que abandonamos Essa ideia Esse costume Como é o caso Do sertão De gostar Da quadrilha Do João De participar De manifestações Religiosas Mundanas Sábado Sábado De aleluia Semana Santa Olha Esses costumes Não são nossos Ou até mesmo Característica Da lei Circuncisão Guarda de sábado Não são costumes Que encontramos Na nova aliança No sangue De Cristo O calvário Jesus cumpriu A lei nele E o calvário O calvário Nos traz Nos trouxe Uma esperança Que antes Não tínhamos Como gentil Éramos alheios A Deus Éramos distantes De Deus Éramos Desprovidos De esperança Havia crenças E tradições E costumes Baseados Essas crenças Em questões Infundadas Já imaginou O peso Que é Ir para a eternidade Depois que está lá Descobrir Que tudo Que defendeu E acreditou Religiosamente Era uma mentira É verdade E até Uma ilusão Religiosa De que Eu não preciso Ser praticante Da fé cristã Eu só preciso Crer em Deus Essa é uma crença De quem não conhece O Senhor E aí nós temos Que parar Para pensar Será que nós Abandonamos Nossa vida antiga Porque se formos Transformados Nascemos De novo Nós temos Que ter Abandonado Todas as Nossas crenças Antigas A idolatria Em várias Formas A crença Nas tradições Antigas Em simpatias É isso que a gente As vezes vê Pessoas acreditar Mesmo na igreja Em agouros Medo de Olhado Medo de Maldição De palavras De pessoas Não Nós precisamos Nos manter Crentes E confiantes Em Deus Porque nossa Posição Hoje É de filho Nossa posição Hoje É de povo Não era esse povo Agora somos Povo Povo de Deus Nação santa Povo eleito Como já estudamos Na lição 3 Sobre eleição E predestinação Conclusão No outro tempo Éramos incircuncisos Estávamos excluídos Da aliança Com Deus Separados De Cristo E de Israel Vivíamos alienados Ao conserto Da promessa Desesperançados E longe de Deus Um dia Porém A magnitude Do amor Divino Circuncidou Os nossos corações Aproximou-nos De Cristo E de Israel Incluiu-nos Na esperança Da promessa E revelou A nós O único Verdadeiro Deus Bendito Seja O seu Santo nome Para sempre Nós somos Enxertados Nesta Oliveira Nós somos Um só povo Agora Agora nós Somos um só povo E Deus não Despreza Israel Não Embora nós Temos que parar Com essa Idolatria A terra santa Tem gente Que é batizado Nas águas Na igreja E vai lá Para a terra De Israel Se batiza De novo Acha que aquelas Águas É o que Vai apagar Pecados Quem apaga Pecado É o sangue De Cristo Jesus Quem apaga Pecado É o sangue De Jesus Que tem poder E temos Temos que parar As aglomerações As aglomerações Que Deus Continue abençoando Vamos orar Pela igreja Pelo trabalho Da obra De Deus Pois Deus Tem muito Ainda a realizar No meio Do seu povo Deus abençoe Até o próximo Vídeo Live Review Ou aula De escola dominical Ou qualquer outro vídeo Em breve Você vai ter a possibilidade De se tornar Membro Deste canal Através Do Youtube Deus abençoe Em nome de Jesus